Então, questão 80, um antropólogo que eu particularmente gosto muito, Franz Boas, que orientou, ele foi orientador inclusive do Gilberto Freire, e ele também orientou a Margaret Mead, que é uma das autoras cobradas na UFPR desse ano. Então vamos lá, Franz Boas, um antropólogo teoto-americano, foi o primeiro em 1925 a pesquisar a adolescência antropologicamente. Sua hipótese indicava um fenômeno moderno, ligado à emergência das sociedades industriais. Então, a adolescência surge, conforme Boas, a partir de uma nova sociedade industrial, incapaz de acompanhar os jovens até a idade adulta, lhes integrando a vida social. Ou seja, a juventude dá para dizer que ela é criada nesse momento histórico, porque antes a criança virava adulto. A partir da industrialização tem a criança, o jovem e depois o adulto. e queria verificá-la antes que os contatos entre as sociedades modernas e culturas tradicionais se multiplicassem. Então ele quer entender se esse fenômeno é um fenômeno mundial ou não. O que ele faz? Ele pede para uma das alunas dele, Margaret Mead, ir até a Samoa, para comprovar a hipótese de Boas. Se realmente essa adolescência é um fenômeno cultural ou é um fenômeno de toda a humanidade. Porque ele está nos Estados Unidos, isso nos Estados Unidos acontece. Ele queria saber que acontecia em tudo, em todos os lugares. Então, para pesquisar a cultura entre os adolescentes samuanos, os antropólogos usam um método chamado de quê? Etnografia. Ou seja, a estudo de uma determinada etnia. É isso que os etnógrafos fazem no mundo todo, principalmente a partir do fim do XIX e começo do século XX. Que é entender a diversidade cultural, principalmente no fenômeno do imperialismo. Então eles tinham que conhecer, inclusive os ingleses, conhecer para conquistar. Não é o caso da mídia. Ela quer conhecer para comparar. Então a etnografia passa a ser um fenômeno antropológico muito importante, fim do século XIX e começo do século XX. Tranquilo?